Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado e encerramos esta semana debaixo da graça de Deus e queremos rezar com o salmista Eu tranquilo vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor e acordarmos amanhã na segurança da vida Para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 11 Versículos de 5 a 10 Assim também agora em nossos dias Subsiste um resto Por livre escolha da graça Todavia, se é pela graça Já não é em razão das obras Do contrário, a graça já não é graça E então Israel não conseguiu aquilo que está procurando Só os escolhidos é que o conseguiram Os demais se tornaram endurecidos Como está escrito Deus lhes deu um espírito de torpor Olhos para não ver E ouvidos para não ouvir Até o dia de hoje E Davi diz Que sua mesa se torne um laço E uma armadilha Causa de queda e castigo Que seus olhos se escureçam Para não verem E tu mantenhas sempre curvadas As costas deles Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo nos fala do endurecimento do coração Daqueles que tiveram a oportunidade de estar com Jesus E não acreditaram nele Especialmente os que faziam parte do povo de Israel Apenas um resto no dizer de São Paulo Que por livre escolha da graça de Deus Passou a acreditar Mas os outros permaneceram com seus corações endurecidos No mundo de hoje Muitas são as circunstâncias que levam os seres humanos a terem um coração endurecido Um coração de pedra que não quer acreditar em Deus Ou que duvida de tudo E às vezes acaba duvidando até de si mesmo Mas nós precisamos aprender Dia após dia de nossa vida A crescer na fé E só cresce na fé Aquele que reza Aquele que se coloca Em oração diariamente Que dobra seus joelhos E pede a Deus nosso Senhor A graça necessária De crescer na fé Lembremos que crescer na fé Não é uma fórmula mágica Mas faz parte da graça de Deus Que vem até os nossos corações E nós precisamos cultivar E crescer com ela Através de uma vida profunda de oração Uma vida de união íntima com Deus Que assim se faça Em nossa caminhada de fé Ao final deste dia Vamos fazer nosso exame de consciência Diz-se Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Dou testemunho da minha fé Ou provoco escândalo com minhas atitudes Reservo um tempo para rezar todos os dias? E vosso Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste sábado, unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus E aí Boa noite